Vamos, vamos, dale, pera aí Sem perder tempo, que isso aqui tá bem melhor que o Fantástico Vou tomar um suquinho da confusão aqui Vambora Ah lá, da Polícia de São Paulo, PMTV Vou deixar aqui pra mim Beleza, PMTV, Polícia de São Paulo Acompanhamento, criminosos presos e refém livre Vamos ver, vamos ver, vamos ver junto Isso aí é uma câmera de segurança, chegaram em 3 e... Arma na cabeça, coisa errada, né? Já taparam a boca dele e já arrastaram Vamos ver, vamos entender São Paulo, Zona Norte Equipe de empatrilhamento visualiza veículo roubado em que a vítima foi sequestrada Opa Pelo jeito, será que o cara tá no carro? Então, não dá pra atirar, hein? Não dá pra dar de louco Não, isso aí é como você já disse Piregoso o acompanhamento, até porque se o cara bate o carro Não tem nem a vítima que tá vendo que corta a mala, né? Às vezes se arrebenta Ele cuidado a pouco, situação delicada, vamos ver É a caminhonete lá, hein? Isso aí é uma maroca? Parece É, não é uma maroca Parece Será que não tem sol? É, boa a comida inteira? Vamos ver Vamos ver Qualquer coisa nós vamos marrando aqui, nós vamos embora Provavelmente os polícias estão passando as coordenadas, né? Estão fazendo o cerco, o cara tá fugindo Como a gente falou tudo, cuidado a pouco E o complicado da situação que o refém é que se os vagabundo atiram de dentro do carro Mesmo assim Não dá pra revidar, né, cara? Vai acertar o cara, o refém, não pode dar mal Dá pra revidar A melhor situação aí é os caras de desistir e correr, né? É Melhor é desistir e correr Por isso que tem que fazer o cerco Você vai atrás dos outros Você não entra Olha lá, uma letra lá Ih, passou, bateu Tava na contramão, tava no mal contário Ih, bateu ali Ih, rapaz, já deu no posto Nossa, caramba, no posto é uma arma, ele derrubou Cara, você é no posto? Aí, ó, tentaram fugir a pé Aí é a melhor situação, né? Aí Deixa a vítima e eles vazam Aí dá pra brincar Dá pra mandar pro final Ó Correu, correu Vai pegar ou não? Epa Pegou Ih, hi Ih Ih, marma de fogo Com certeza tinha, né? Caramba, eu acho Agora aquela massagem, né? Aquele carinha Ah, o outro correndo ali, ó Para que perdeu Perdeu o piá Perdeu o piá Aí, ó Carinha no chão Um, três, falta um Falta um, né? São três malucos, velho Que a vítima tava na caçamba? Ou tava dentro do carro? Não Sei lá Vai colocar Como é que? Vai colocar a vítima na caçamba? Não, os vagabundos Não colocaram, às vezes, a vítima dentro da caçamba Pra ele fugir, sei lá Não, o cara faz, tá louco Porque não pegaram o cara dentro do carro Pegaram fora, às vezes, só que ele na caçamba, hein? Não Não, 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 não Tem dois aí na mão Será que cuidaram mais? Tá caçamba Tá doido, cara Agora eu vou procurar a vítima Ah, então a vítima não tava no carro Ué O local de difícil acesso Ah, então provavelmente os caras deram a letra, né? Ai, do cativeiro, então a vítima tá no cativeiro Barraco, eu A vítima é localizada Tá aí, ó Tá aí, ó A vítima é localizada Tá amarrado, não tá? Tá até desorientado né cara, com essas luzes na cara, até ele entender que é a polícia É, um desespero da vítima, coitado Ô Billy, onde te voa? Calma Pode ficar calma amigão Tá tudo bem, tá? Pior já passou Põe a bota aí, o pior já passou Será que foi mesmo o dia? Falou no vídeo ali né? Acho que sim né Os caras devem ter dado a letra na hora ali né Tá todo mundo preso Aí ó, tá todo mundo preso Três primeiros presos, um veículo roubado e uma arma de fogo apreendida Caramba, solução hein Cara, é É bicho, situação assim de sequestro é muito complicada né? Já pegou? Como a gente falou, muito complexo De sequestro, não lembro o cara de ter pego situação de sequestro Acho que não É... Mas enfim Pro cara ter sido sequestrado Porque tem dinheiro né? Se eu... Eu nunca ia sofrer um sequestro Mas se o cara me sequestra Eu ia ficar com dó Cara, se o cara me sequestra Ele abre ali, faz eu abrir o aplicativo do banco A hora que ele vê cara Ele fala... Pegamos o cara errado Faz um pix pra ele Ajuda esse rapaz aí E libera, coitado Meu Deus do céu Mas... É, deve ser tenso hein Não, tenso né Coitado da vítima né cara Mas graças a Deus Servição, os três vagabundo preso Uma arma de fogo apreendida E a vítima foi liberta Padrão Liberada Liberada É, liberta é do cativeiro ali né Sim E aí